Tô de volta na área, tô em casa. Vamos falar de Vasco, dessa vez tem notícias boas também, né? Vou começar com uma aqui no Notícias Rápidas, antes de começar o vídeo propriamente dito. O Morato não estará no Vasco em 2022. O Vasco anunciou que não vai contar com o jogador pra próxima temporada. Eu não me lembro, eu vou até pedir a ajuda de vocês, eu não me lembro de ter passado pelo Vasco um jogador da categoria do Morato pra usar a camisa 10. Pra mim, ele marca a história aí, com essa passagem, curta passagem pelo clube, como o pior jogador que vestiu a 10 do Vasco. Se você tiver ou lembrar de um outro aí, deixa aqui a mensagem nos comentários. Manifestação. Em frente a São Januário foram estendidos faixas, criticando o presidente Jorge Salgado, o vice-presidente de Finanças Adriano Mendes e o presidente do Conselho Deliberativo, Carlos Fonseca. Olha, nada contra estender faixa, nada contra publicar no Instagram, nas redes sociais, notas de repúdio, mas eu tenho saudade de quando as manifestações no Vasco eram feitas de outra maneira. Então tá aí, críticas à gestão, mais uma vez, em faixas estendidas em São Januário. No vídeo de hoje eu vou falar do Boa Vista, o jogador Natan que foi negociado na gestão do campeão e o Boa Vista que não pagou e recebeu agora uma punição da FIFA, o Transferban não vai poder contratar jogadores até que paguem o que deve para o Vasco da Gama. E vamos falar da Rede Globo ficando aí ou ganhando milhões com times grandes jogando a Série B. Saiu uma matéria dizendo ou explicando que a Globo ganhou só nesse ano quase 15 milhões de reais transmitindo jogos do Vasco e do Botafogo da Série B na sua grade normal. Depois eu venho até eu volto com essas notícias e tamo de volta na área. E você acompanhando a festa do Vasco, os meninos do Vasco, campeão carioca, Vasco campeão carioca sub-17. Nesse momento aí vai levantar a taça, o Andrei passar a faixa de capitão para o Vitão e vão levantar a taça. O momento mais esperado desses garotos do sub-17. Você vê ao fundo Donizete Pantera que também trabalha no sub-17. E agora a festa, o Vasco é campeão carioca sub-17. Toca o hino do Vasco, a festa dos meninos do Vasco. Aí você vê o capitão do Vasco, o Vitão, o Andrei, o Eric Marcos. O hino do Vasco, o hino do gigante. Vai ter volta olímpica no estádio das Laranjeiras. O Vasco é campeão, o Vasco vence o Fluminense. Vasco do Serrado. Fala, galera. Vascaíno, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal, contando sempre com o seu joinha, que é fundamental para esse canal ser indicado. No YouTube chegou a primeira vez, te convido a assistir os vídeos. Se gostar, se inscreve, compartilha e segue também o arroba Vascaíno do Serrado Lá no Instagram, você viu aí, comecei com um vídeo aí do time sub-17 do Vasco, campeão carioca, sagrou-se campeão carioca hoje jogando nas laranjeiras contra o Fluminense, ganhou por 1x0 o gol do atacante GB de cabeça logo no início do primeiro tempo, então tá aí Vasco campeão carioca sub-17 de 2021. É, pelo menos pra um alento aí de meio de tanta notícia ruim, trouxe aí o Morato, que não vai ficar, não vai fazer parte dos planos, o Vasco já divulgou que vai devolver o jogador pro Bragantino, e agora o Vasco sub-20 campeão do campeonato carioca, sub-20 não, sub-17. Parou por aí, não tem mais notícia boa. Aí no resto é o que a gente conta aqui sempre, que é um departamento de futebol parado, mas eu não vou entrar nesse tema, eu fiz um vídeo ontem até de lá de onde eu tava no Goiás, a respeito do fortíssimo campeonato brasileiro da Série B, que a gente vai encarar com Grêmio, com Bahia, Esporte, Chapecoense, Cruzeiro, Cruzeiro se reforçando, e assim, o Vasco não se movimenta, todos esses times já vêm forte pra esses campeonatos, vamos ver o que vai acontecer no Vasco pra semana que vem, porque essa semana já foi, né? E aí eu vou trazer, vamos começar a repercutir as notícias de hoje, a primeira que eu vou trazer pra vocês é a respeito do lateral Natan, que foi vendido na gestão do Campello, uma cagada também, né? Que nem chegou aí pro time profissional, foi vendido, foi negociado com o Boa Vista de Portugal, e aí tinha ali uma, dentro dessa venda, dessa negociação, um direito de compra do Boa Vista, se ele fosse ficar com o jogador, e o Boa Vista não pagou o restante da grana que tinha que pagar o Vasco da Gama, o Vasco entrou com uma representação na FIFA, pedindo um posicionamento do Boa Vista, a FIFA notificou, ele não pagou, então agora saiu a punição, e eu vou ler a matéria aqui pra vocês. Boa Vista de Portugal sofre punição da FIFA por dívida com o Vasco pela transferência de Natan. A notícia de hoje, né? A novela envolvendo a dívida do Boa Vista de Portugal com o Vasco, referente à compra de Natan, ganhou mais um capítulo nessa semana, após o time Vascaílio recorrer à FIFA pra tentar receber a quantia, a entidade máxima do futebol, após dar alguns dias pra que o débito fosse quitado, decidiu aplicar o transferban na equipe portuguesa. Segundo apurou a reportagem, com fontes ligadas ao Boa Vista de Portugal, a FIFA enviou um e-mail ao time português pra comunicar que, pela falta de pagamento ao Vasco, a equipe havia recebido a punição. Ou seja, até que realize o pagamento ao time brasileiro, os europeus não poderão realizar novas contratações. Então tá aí a punição, essa matéria é do O Dia Online, tá? Faço de dar fonte, tá aí a punição aplicada ao Boa Vista, que é o transferban, não pode contratar jogadores, vai com o que tem, a base, enfim, ou paga ou vai ficar sem poder reforçar o time pra próxima temporada. O Natan, que eu acho que devia ter ficado no Vasco jogado, pelo menos no profissional, por isso que a gente sofre hoje, principalmente com a questão financeira e desportiva também, né? Não só o Natan, o Arthur Salles, que mal entrou no time profissional, foi vendido a preço de banana, e um pela gestão do Campeão e o outro pela gestão do Salgado. No Eurito também foi vendido jogadores assim. Enfim, é um problema no Vasco que só vai mudar quando vier alguém, um projeto, um planejamento, pra que a gente consiga valorizar esses jogadores, não vender dessa forma, né? Não precisar não sofrer por asfixia financeira e que faça a gente precisar vender desesperadamente, que aí é importante pra que o jogador tenha mais condições ou mais tempo, pra que a gente tenha mais calma nessa formação, principalmente na reta final, a gente peca justamente na etapa final, ao vender o jogador de uma maneira apressada, sem que ele se destaque no nosso time profissional, e aí ele sai a preço de, como eu falei, preço de banana, e lá na Europa, depois, os times que compraram esses jogadores costumam revender 10 vezes o valor do que o Vasco passa. Então o Vasco é nada mais do que uma matéria-prima muito pouco aproveitada e que passa pra outros clubes que sim, conseguem monetizar, fazer grana diante essa incompetência ou esse amadorismo que existe dentro do clube, tá bom? A próxima notícia é a respeito da Globo, saiu uma matéria falando sobre a Globo faturar grana com times grandes na Série B, eu já falei isso aqui, o interesse da Globo, principalmente em época de crise, a Globo fechando correspondentes ou sedes em outros países, a Globo perdendo Fórmula 1, Libertadores, Carioca, perdendo vários outros campeonatos, eliminatórias da Copa do Mundo, provavelmente Copa do Mundo também, a Globo que tá aí numa crise, mergulhada em uma crise, mas ainda tem muita influência, muito poder, e por isso eu não confio de jeito nenhum na Globo e na FIFA, na FIFA, na CBF, na FIFA também, né? Mas na CBF, e saiu uma matéria dizendo o seguinte, TV Globo economizou 14.4 milhões ao transmitir jogos do Vasco e Botafogo na Série B, eu cantei essa pedra lá no ano passado, quando tava sacaneando o Vasco com o VAR, e o Vasco caiu pra segunda divisão, por incompetência dos nossos gestores, mas com uma ajudinha generosa da dona CBF e a sua comissão de arbitragem. A Globo economizou uma boa grana este ano com o Vasco e Botafogo disputando a Série B no Campeonato Brasileiro, o valor chega a 14.4 milhões, que é o valor que a emissora teria que pagar aos dois clubes caso eles estivessem na divisão de elite do nosso futebol. Por cada jogo mostrado na TV aberta, a Globo paga 1,2 milhões aos clubes envolvidos na partida. E juntos, o Vasco e o Botafogo foram uma atração na emissora por 12 oportunidades, de acordo com o levantamento do Notícias da TV. Só que quem cai pra divisão de acesso do futebol nacional não recebe o bônus nenhum, por ter seus jogos na TV, ou seja, não recebe um milhão e duzentos mil reais. A Globo paga para a CBF um valor fixo de 160 milhões e ela divide por todos os 20 clubes que disputam a competição, se assim desejarem. Tá aí, então, essa notícia que pra mim não é novidade, esporte e mídia é a fonte, a Globo fatura com esses times grandes na Série B, e cada vez mais a Globo mergulhada em crise, cada vez mais você vê clubes grandes pintando na Série B. Cruzeiro tá há três anos, o Vasco vai repetir a segunda vez, o Grêmio caiu agora, o Bahia, o Esporte, a Pecoense, vão ter aí mais uma Série B pancada, com a Globo ganhando milhões em economias e faturando com transmissão desses jogos na sua grade normal. Imagina, Grêmio e Vasco, Vasco e Bahia, Grêmio e Bahia, Esporte e Vasco, enfim, esses jogos aí atraem renda público ali, audiência, e pra Globo que paga muito menos, é um bom negócio, e a Globo ligada com essa entidade nojenta, ela fatura aí, tendo uma Série B forte com times fortes, tá? Basta você ver ontem, você viu o Bahia caiu, você viu o pênalti escandaloso que deram pro Fortaleza, no finalzinho do jogo, a bola bate no braço do cara, o cara tá com o braço colado ao corpo, dá um pênalti, o Pikachu faz o gol, e o Bahia cai pra segunda divisão, você vê ele, o Bahia que foi beneficiado contra o Vasco ano passado, agora é o prejudicado, a gente tem um caso aí, até o meu primo lá de Alagoas, o André Fontes, mandou um abraço pra ele lá do arroba Maceió News Esporte, então ele me mandou ali um trecho de uma matéria, que fala que o juiz que apitou o Havaí, e o time lá do Maranhão, foi afastado, ou inclusive saiu numa matéria de um jornalista, que eu sigo ele no Instagram, falando que esse juiz foi afastado, porque ele manda voltar a cobrança de pênalti do Havaí, que o Havaí errou o pênalti, todo mundo invadiu, ele manda voltar, e aí quando volta o Havaí faz o gol, depois ele expulsa o jogador do Sampaio Corrêa por reclamação, e aí o Havaí vira a partida, e se classifica pra Série A, enquanto que o CSA que tava goleando, ficou, ou não subiu, por causa desse resultado, então parece que o juiz foi afastado, e tá rolando ali uma investigação, pra ver se houve interferência, eu não confio no VAR, não confio na CBF, não confio na Rede Globo, deixa sua mensagem aqui, deixa seu comentário, vou deixar o nome aqui, lá da arroba Maceió News Colina, que ele mudou, não é mais Maceió News Colina, é Maceió News Esporte, que ele fala em esporte de uma maneira geral, um abraço pro André Fontes, tamo junto, curte o vídeo, compartilha, grande abraço, fique com Deus, e saudações vascairinhas.